Nada pode ser melhor do que a gente junto Minha ideia, minha história de amor e o assunto é E dois amantes namorando na pelada Ai, 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 ai Nada pode ser melhor pra gente se amar Galerê, capirinha, água de coco, cervezinha Galerê, água de coco, beira do mar, beira do mar Galerê, capirinha, água de coco, cervezinha Galerê, capirinha, beira do mar, beira do mar Vamos, amor, vamos pedir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos passar Bora, porque você e eu agora, tu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Minha ideia, minha história de amor e o assunto é E dois amantes namorando na pelada Ai, 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 ai Nada pode ser melhor pra gente se amar Galerê, capirinha, água de coco, cervezinha Amor Perá do mar Esse é o grupo Pagode do Bom, legal hein, só coisa boa, agradecer aqui a Unisports, você que tem o time amador aí que é uma bola de qualidade, dá um zoom aqui Joninha, nessa bola de qualidade aqui ó, me chama depois aí que você vai adquirir uma bola de qualidade, tem um especialista ali de pauta, o Baiano Brocador, uma bola dessa aqui, você vai bater e vai daquele jeito, Não vai fazer igual do Kiko não, isso aqui vai, legal, então você que quer adquirir essa bola aqui, o pessoal do Campeonato Brasileiro da Série B, Série B, Série C e Série D, está usando ela, é oficial e você pode ter no seu time amador, qualidade, tá bom? Então dá qualidade para os seus jogadores, uma bola maravilhosa dessa aqui ó, azul, bonita, pode ver, está passando a bandeirantes de sábado e domingo, os jogos, é essa bola aqui que o pessoal está usando. Bom, como caiu a nossa internet, a gente está gravando, já já desce esse vídeo aí, falar um pouquinho com o Júnior, a gente vai gravar só 10 minutos, falar do confronto, então mais uma vez, nesse próximo domingo, às 10 horas da manhã, confronto contra o Nordeste. Isso, Thiago, contra o Nordeste, no Gema, né? Como falei para você, a gente vai em busca de mais uma vitória, né? Para continuar 100%, e eu quero aproveitar, Thiago, agradecer aqui para você o convite, entendeu? E você sabe que eu sou fã do seu trabalho, estou sempre te parabenizando, e voos mais altos virão, e o Cruzeirinho, como eu falei para você, tende a brigar entre os grandes esse ano, e quero dar continuidade junto com a diretoria do Cruzeirinho. Legal, e vocês fecharam para jogar todos os jogos lá? Isso, fechamos para jogar todos os jogos lá, se eu não me engano, tem três que a gente sai para o comercial, eu acho que tem três jogos, não sei se contra o Teto, é a oitava rodada, não sei se está marcado lá, ou está marcado no Gema. Mas tem três jogos que a gente vai fazer no comercial, o resto dos jogos tudo no Gema. E aí a terceira rodada contra o Nordeste do Cruzeirinho do São João. Isso. Legal, então bacana. Não, falar um pouquinho também do confronto próximo domingo, já fala da terceira rodada, já tem a terceira rodada também? Confronto definido? Não, ainda não tem o confronto definido, não, já sei, né? Mas não lembro quem que é o nosso... O Júnior vai ver para nós, né? Vê aí, Júnior, daqui a pouco você fala. Mas o próximo jogo é contra o... O próximo jogo agora é contra o La Máfia, às 15h para as 10h no comercial. Estou doido para transmitir esse jogo, viu? Falei para o Matheus, está jogão, velho. É, então a gente está resolvendo isso aí para a gente transmitir esse jogo. E time que subiu, né? Time encardido, né? La Máfia, é complicado, né? A gente fizemos dois amistosos com eles, né? Fala assim com o Gui, o Gui falou até brincadeira, que os caras já colocou porque... Para pegar logo eles, logo para poder detonar eles, mas não é não. Porque o jogo é jogado, o time dele está bem montadinho, né? Perdeu por erro mesmo, né? Estava vencendo o jogo por 1x0, perdeu 3x2. Olha só. Vencendo por 1x0. Se eu não me engano foi gol do Bruno, o primeiro gol. O Bruninho que fez o gol, né? Estava lá assistindo o jogo ainda, mas o confronto agora é José Almeida e La Máfia. Legal. Achou aí o terceiro do José Almeida? Na hora que você achasse, fala para a gente. Gildo, Esporte Clube de São João, pega o microfone e fala pertinho para a gente. Joga contra quem agora? Já tem a terceira rodada, já sabe? É, o terceiro nosso é o Caio Prado. Caio Prado, nosso que jogão. As duas equipes mais velhas hoje em atividade, eu estou errado. Caio Prado e José Almeida. É, em atividade hoje é Caio Prado, né? Na verdade é Caio Prado e José Almeida. Capaz que o Caio Prado é até mais velho que o José Almeida, né? É um pouquinho mais velho que o José Almeida, eu acredito que sim. Porque na época, na época quando eu cheguei lá, conheci o Caio Prado, já existia. Olha. Porque teve umas épocas que teve uns jogos, quando eram os municipais, né? Aspirante titular, José Almeida chegou lá e já existia o Caio Prado. Oxe, que legal, hein? E a relação com eles lá é bacana, não? Bacana, o Chicão lá com a família lá, já teve grandes jogadores que jogou com nós lá. Verdade mesmo. O Luiz Carlos, o Gé, né? Então os caras lá tem bastante, teve jogador o Thiago, né? Então tivemos, acho que, oito, nove jogadores que jogou de lá com nós, né? Até mesmo o Chicão foi jogador com nós. Time Caio Prado, muito respeito. Um time que não tem confusão nenhuma, legal. Gildo, próximos confrontos aí, pode falar. É, o próximo confronto nosso é... Confronto. Vamos lá. Contra o Cruzeirinho. Não, contra o Pastre. Pastre, depois... Vai ser contra o Pastre lá no Salomé. O terceiro é o Cruzeirinho. E depois o Cruzeirinho, né? Depois o Cruzeirinho. E depois o Cruzeirinho veio? A sequência nossa, depois do Cruzeirinho, a gente pega o Nordeste, no Salomé. Depois do Nordeste, é... O Gizão Mento. A gente pega o Gizão Mento lá no comercial. Legal, hein? 9h45, dia 22 no 10, clássico. Ah, eu quero transmitir esse clássico. Jogão de bola. Jogão de bola. Depois do Gizão Mento, pega o... Família Campão. 9h45. Depois do Família Campão... Atlético e Geração, o Ando Salomé. Jogão de bola também. Jogão de bola. Só jogo bom, né? Primeira divisão. Depois... Dão Pedro, dia 8 do 10. Aí... É, depois do Dão Pedro... Flamenguinho. Flamenguinho. Depois do Flamenguinho... Lamarfe. Legal. Não, antes do Lamarfe... Antes do Lamarfe tem o... Caio Prado. Tem o Caio Prado e o Caio Prado. Às 9h45. Dia 24 do 9. E pra encerrar o campeonato, o Lamarfe. Dia 5 do 11. Mandar um abração pro Gui aí. Grande, Gui. Família do Lamarfe aí. E o Bruninho. Alô, Bruninho também. Jogador caro. É, caríssimo. Legal. Então tá aí a sequência, então... Do Esporte Clube São João. Bacana, ó. Como a gente vai fazer só uns 10 minutos de gravação. O programa rolou uns 40 minutos aí ao vivo. Quero agradecer mais uma vez a presença sua, Júnior. Deus abençoe. Pega o microfone aí. Obrigado pela parceria e vamos que vamos. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos os telespectadores aí. Chunal, Gildo. E boa sorte a todos. Como eu postei uma coisa no Facebook. Chamando a torcida pra assistir os clássicos, né? Importante. Da primeira divisão. Por quê? Porque a gente quer ver um grande jogo, entendeu? Independente de que time que seja, mas a gente quer espetáculo, né? Movimenta a cidade, né? E com isso, com essa movimentação, às vezes acontece de quê? Porque os jogadores que saem daqui pra dar prioridade cidades foras, começam a olhar mais como prioridade a cidade nossa, né? O campeonato nosso, né? Verdade mesmo. Falou tudo. Nau, obrigado pela sua presença sempre. Tá bom? O Inhão vai arrumar a internet pra nós. Aí vocês voltam no programa. Vai ser top demais. Ô, Tiago, muito obrigado. Obrigado você, oportunidade. Juninho, boa noite. Obrigado pelo carinho. Gildo também, rapaziada do grupo aí. Vou deixar eu assistindo aqui ainda. Muito obrigado. De verdade. E vamos que vamos. Bom jogo a todos. Bom final de semana aí. Boa diversão. Gildo, mais uma vez, agradeço. Um abraço pra rapaziada lá da Quebrada da Zona Norte. Rapaziada lá da pizzaria. Deus abençoe. Agradeço eu, Tiago, mais uma vez aí. Pela oportunidade aí de estar falando aí do Esporte Clube São João. E eu queria deixar um abraço aí pra todo mundo aí da minha diretoria aí. Vou falar o nome de um por um aí. Um abraço aí pro David. O David, o Diego, o Igor, o Gu, que tá com nós, Santista. O Felipe, né? Tu me conhece como Popô. Grande Popô. Grande Popô. O Lucas aí, o Bodão. O Igor, que tá com nós aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu não esqueci alguém, rapidão. Olha aí, senão o pessoal puxa a orelha, hein. Vixe, o Marreto. Oi, velho. Oi, Marreto. E já já aí, ó, a sequência com o pessoal aí. Pagode do bom. Tem tudo aqui. Aqui tem. Pode vir, Marreto. E o Rê. E o Rê também. Agradecer o Rê aí também. Legal. E a torcida aí, ó. Todo mundo aí. Só falar de jogo aí. Não importa aí onde que é. Tem um jeitinho aí. E vamos que vamos aí. Esse ano aqui, foco. Igual eu falei aí. Pode esperar aí que a gente vai brigar aí. Primeiramente fazer o campeonato limpo, né? Sim, mais importante. Mais importante. E agradecer o Juninho aí. O Tio Nau aí que, dependente aí do time aí, do clube aí que quando joga aí é sonjão e teto. Mas fora, é... Amigos, né? Dependente aí do resultado, se deu rolo ou não. Respeito aí um pelo outro aí. Vai além de bola aí, entendeu? O Thiago aí também. O Juninho aí. Rapaziada aí. E um abraço aí. Que Deus abençoe todo mundo aí. E vamos pra cima aí. Esporte Clube São João sempre. Vamos pra cima. Eu vou encerrando também minha parte. Vai ficar aí, ó. Gravar umas duas, três músicas deles aí, Juninho. Que os caras merecem, ou a gente vai cortar, colocar aí com o contato deles e tudo mais. Mais uma vez, Ninho. Pode soltar a voz aí. Agradecer a presença de vocês. E eu vejo em vocês um futuro promissor. Sucesso. A gente que agradece muito, Thiago, pelo convite. E espero ter mais esse encontro aqui. Vai ter. Com certeza, coisa legal. Independente do que tenha acontecido aí. Mas gostei do tacho-papo aí. Agradecer o Juninho, né? Que eu conheço meio de vista, mas aqui o Nau, que nós estamos juntos sempre. Agradecer ao Gil, viu, Gil? É isso. Queria agradecer ao Juninho aí. Pela camiseta aí do Pagói do Bom aí. Agradecer a você também, viu, Thiago? Pelo convite, viu? Precisar de nós também aí pra somar, viu? Vamos que vamos. É tudo bom assim. A gente gosta de sempre estar participando das coisas do Beneficentes. Importante isso. Pode contar com a gente que a gente tá aí também pra poder estar somando. Vamos que vamos. O Juninho, põe no GC então enquanto grava o pessoal também concorrer pra compartilhar depois. Vamos lá. Pagói do Bom. Agora é com vocês. Bora lá, então. Bom. Nós já era. De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que isso ia acontecer E isso é que na tua hora Você não tem culpa que eu estou sofrendo De vontade de viver essa história Você tem namorado Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo Mas é muito mais do que amor Eu te beijo nos meus sonhos Isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do teu lado Mouros e ciúme estão enlouquecendo Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do teu lado Mouros e ciúme estão enlouquecendo Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que isso ia acontecer E isso é que na tua hora Você não tem culpa que eu estou sofrendo De fantasia e de ver essa história Você tem namorado Você tem namorado Posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te beijo nos meus sonhos Isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Tô sofrendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do teu lado Mouros e ciúme estão enlouquecendo Tô errada O que você sabe o quanto eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do teu lado Mouros e ciúme estão enlouquecendo Tô errada E você sabe quanto eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do teu lado Mais uma assim, ó Pra te amar Me desenhei Como é que está Pra não sofrer em vão Pra te amar Um sonho de um Em solidão Pra minha maior missão Certo de ser Um homem bem Eu te amei Como jamais senti por alguém assim Amor, eu senti Amor, eu senti Senti Ainda assim Oh, oh Mas Pois não foi bom O vento vai trazer Você pra mim Vai trazer Vai trazer Mais A minha mãe pra você A minha mãe pra você Pois não foi bom O vento vai trazer Você pra mim Ah, que saudade de você Estou a ter-se-feira Agora ainda está No meu peito Ah, a lua A lua meu olhar Fica de procurar Adora instar Adora instar No meu peito Ah, as macas de batom E no casaco de visão Aquele beijo vai assinar Ah, com os amigos vou jogar E bate-papo E começa fora Pra tentar me segurar Menina Manda um telegrama Uma galera de amor Eu vou até lá Só chamar que eu vou Vale Manda um telegrama Doze equipes Em busca de um sonho A conquista De um dos maiores Campeonato Da nossa região Campeonato Amador Dois mil e vinte e três Série A e Série B Boatos, entrevista E jogos ao vivo Você acompanha aqui No Planeta Bonesportes Dois mil e vinte e dois mil e vinte e três Dois mil e vinte e dois mil e vinte e três